Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens meus e de outros poetas interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Vem comigo! Chegar em casa e te encontrar Ruth Manos é paulistana, advogada, professora universitária, palestrante, colunista e escritora. Está hoje com 34 anos. Já viveu e estudou em Paris, Roma e Lisboa. Lê Drummond, ouve pagode, ama chuchu com bacon e salas de embarque. Dá risada falando de coisa séria. Não perde um 15 de Piracicaba contra Penapolense por nada neste mundo. Sofre de incontinência verbal. Tem medo de vaca e de olheiras. Essa mulher extraordinária, com várias palestras no YouTube, que conquistam a gente de cara, escreveu o texto intitulado Chegar em casa e te encontrar, que apresentamos neste vídeo. Ele foi publicado no Estadão, online, de 30 de março de 2017. Dito isto, vamos ao texto condensado por nós. Quem está falando é Ruth. É melhor quando você está em casa. Há dias de exaustão e dias de descrença, nos quais o mundo parece estar invertido e cheio de tarefas ingratas. Há dias em que tudo dá errado, o molho respinga na camisa e a tabela de senhas do banco simplesmente desaparece. Há dias em que tudo o que vemos são pendências, projetos inacabados, ideias que não avançam, ciclos que não se fecham. Dias em que a única coisa que parece existir é a nossa certeza de que nada disso faz sentido. Nesses dias, o trajeto para casa parece mais longo, o trânsito parece pior do que o habitual e, a princípio, não nos parece que chegar em casa seja a solução para nada daquilo. Caminhamos com algum cansaço, procuramos as chaves com dificuldade e, por fim, chegando em casa, abrimos a porta. E então, as coisas mudam completamente. Por que? Tem amor lá dentro. Tem alguém te esperando, às vezes com uma panela no fogo, às vezes diante do computador resolvendo problemas, às vezes jogado no sofá sem maiores preocupações. Independentemente de como estiver, tem alguém te esperando e isso já é muita coisa. Chegar em casa e te encontrar é a certeza de ter amparo, de poder falar mal do cliente, mal do chefe, mal do mundo e lavar a alma sem quaisquer preocupações. É poder dividir angústias e frustrações e ir se sentindo rapidamente curado. É saber que não há encrenca cotidiana que resista a um abraço longo e a uma hora de conversa no sofá. Há dias muito bons, dias em que as coisas funcionam, em que os prazos são cumpridos e tudo parece fluir com harmonia. Dias em que o prato vem rápido e quentinho na hora do almoço e não tem fila no banheiro. Dias em que as pessoas são gentis e os semáforos parecem estar todos abertos. Nesses dias, o caminho para casa tem música e a chave está no lugar mais fácil possível. Então, chegamos e abrimos a porta. E tem alguém lá, alguém com quem você pode dividir tudo o que deu certo, comemorar pequenas vitórias, fazer um brinde, mesmo que seja um dia de semana. Nesses dias, dá até vontade de cozinhar, de descongelar aquele peito de frango, de preparar um molho qualquer com bastante creme de leite. E é bom ter alguém lá para experimentar sua receita errada. Há dias em que os dois tiveram um dia muito bom. Há outros dias em que um é consolo e o outro é drama. Há dias em que ninguém está lá, grande coisa. Mas, seja como for, é sempre melhor que tudo isso seja passado a dois. É sempre melhor abrir a porta e te encontrar. E é sempre bom também estar em casa e te ouvir girar a chave na fechadura. É sempre melhor ter seu ombro, seus ouvidos e seus olhos à nossa disposição. E ser um ombro, dois ouvidos e dois olhos também para você. Sim, é melhor quando você está. É muito melhor quando você está. Chegar em casa e te encontrar Quadrinhas de amor Do céu que é tão comentado, confesso que desisti Tendo você a meu lado, meu paraíso é aqui A tua casa é um ninho oculto nos matagais Quem lhe acertar o caminho não voltará nunca mais Cortinas brancas ao léu que o vento faz oscilar Eu vivo quase no céu, na santa paz do meu lar Minha casa é um bangalô, num penhasco à beira-mar Lá dentro tem meu amor, cá fora a praia e o luar É isso, espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir a nossos vídeos Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho Para receber em primeira mão os próximos poemas Um grande abraço e muita paz